Cittadini atrás com o Nicão, vai bater daí? Vai! Um canhão! No travessão! Carlos Eduardo livre! Pega de novo o Everson! Que chute do Nicão! Tenho eu a impressão que o Everson desvia antes da bola bater no travessão! Quase o primeiro gol e seria do Atlético Paranaense! Deram brecha pro Nicão, Felipe! Felipe! Perderam! Nicão! Pra Kaiser! Pra fazer o gol! Mandou pra fora! Mas como ele chegava o goleiro! Everson de novo em cima! Ó! Posição é legal! Kaiser vem batendo! Everson em cima! Um tapinha! Suficiente pra mandar essa bola pra fora! De novo! Outra grande jogada do Furacão quase fazendo o primeiro gol pra desespero do Sampaoli! Eric vai no apoio! Linha de fundo! Pra área! Pra Kaiser de cabeça! A bola vai pra fora! Ele sobe ganhando dos dois zagueiros! Ó! Lá em cima! E fechava as costas dele! Livre, livre, livre! O Carlos Eduardo! A imagem não pegou por esse ângulo! Na área Gabriel, o Júnior Alonso! Vargas também! E o Júnior Alonso! Direto no gol! Na mão do goleiro! Tranquilo pra Santos pegar! Já põe na frente! Dispara o Abner! Nas costas da marcação! Já saiu do Zarathio! Entra na área! Linha de fundo! Caprichou! Passa a Arana não ajeita! Kayser! De costas pro gol! Limpou! Prensa defesa! Sobra a volta! Direto, Eric! Longe do gol! Linha de fundo! Vem o Keno! Pedalou! Lá pra área! Vargas! Gol! Vargas usando a cabeça faz o gol aos 16 e meio do primeiro tempo! Vamos observar a posição! Me parece que o assistente! Anderson Coelho tá marcando o impedimento do Keno! Esse lance! Ou eles tão revisando alguma coisa que a gente não viu! Ou se tão revisando o impedimento! Estão sendo muito incompetentes! Ah! É o impedimento! Pronto! Júnior! Aí saiu o São Paulo! Mostrando pra ele o canal! E o canal aqui na esquerda é o Keno! Vargas na área! Zarathio fecha atrás! Na direita! Livre! Tá valendo! No peito! Vargas! Caiu! Rebote! Direto pro gol! Chute! A bola vai deseada! Escanteio Atlético Mineiro que chega com tudo de novo! Keno! Johan fecha! Chuta! Ela vem aqui! Não há impedimento não do Arana! Vargas tentou no peito! A defesa rebateu! Escanteio Atlético Mineiro! Vargas na área! Abre a jogada! Abre a jogada! Zarathio! E o rompo dentro! Savarino! Linha de fundo! Zarathio! Penalte! Na mão do jogador do Atlético Paranaense o cruzamento! Em cima marca a pênalti Vinícius Gonçalves Araújo! Braço do Abner aberto! Abner aberto! Muito, muito aberto! Maravilhoso! Maravilhoso! Defesa fantástica! A defesa! Galo insiste! Arana! Trava aqui atrás o Kaiser! Bora pra fora! Que defesa maravilhosa! Que defesa maravilhosa do goleiro do Atlético Paranaense! Mão trocada! Mão trocada! Acertando o canto! De novo! E é pra comemorar como se fosse um gol! Defesaça do goleiro Santos! Saída errada! Nicão! De frente! Carlos Eduardo no cantinho! Pega, Everson! Perdeu no meio aqui essa bola o Ala! Recuperou o Keno! Tomou pro Galo! Limpou! Bateu no ângulo! A bola passa à esquerda do gol! Passa perto demais de novo, ó! Corta pro pé direito! Olha pro ângulo esquerdo! Essa o Santos só... Hã! Olhou! Passou isso aqui do ângulo, hein? É depois do pênalti ele falou Agora eu tenho que colocar no ângulo Pra não deixar o Santos pegar Abner! Renato Kaiser! Pede a falta! Recuperação com o Galo! Vem contra-ataque! Keno! Vargas na direita! Lançado! Na área por um gol! Gol! Gol do Galo! Vargas! Contra-ataque do Atlético Mineiro! Keno na direita achando o Vargas Revemos! Keno! Vargas lançado! Posição legal! Chute direto pro gol! Aí Santos que havia pego um pênalti pra mim falhou, hein? Ele bem tenta! Vai com a mão mole! A mão esquerda! Quarenta e três minutos e meio! Primeiro tempo! Vargas! Um a zero o Atlético Mineiro! Felipe Lobo! E aí o primeiro gol de Vargas pelo Atlético Mineiro, né? Ainda não tinha marcado! E aí está! A pita Vinícius Gonçalves Araújo! Termina o primeiro tempo! Vem! Rolou! Segundo tempo! Valendo em Curitiba! Kayser! Autorizado! Ela passa perto do travessão e vai pra fora! O Everson chegou a colocar o braço bem perto! Levanta o bração ali! De novo! Quase ele toca, hein? Belo passe! Tenta a jogada! Zarathio! Na área! Finta! Vargas vai fazer! Gol! Do Galo! Vargas! Quatro minutos e meio de jogo! Segundo tempo! Ele está à frente! A coloração do gramado! Tom mais escuro! Com o tom mais clarinho! Ajuda muito! Está à frente mesmo o atacante! E aí o lance do impedimento, né? Do Vargas! Está um pouco à frente, mas está à frente, né? Arana para a cobrança! Para a área! Gabriel Júnior Alonso! O desvio contra! Santos defendeu! O desvio foi do Renato Kayser contra, hein? A menos que a imagem mostre ali um outro desvio! Fiquei com essa impressão! Na direita com o Nicão! Já partiu por aqui, tenta levantamento, a sobra volta! Na área! Dois livres! Pega, Everson! Quase, quase sai o gol de empate! É, Everson! Na ponta! Música Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.